O coração do homem existe um Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não apareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos, e para lá nós voltaremos. O mundo é sorrateiro, cruel e mau, suponha o reino que é eterno, estar ao caos. Quebra os teus mandamentos, desfaz a lei que é santa e pura, pois troca o ser do pelo errado, coloca tudo no abenço. Amém. 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 Amém.